Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leoa e sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Dando início a esse vídeo pra vocês, amores, hoje a Leoa vem trazendo vlog de crochê. Eu já trago aqui um lindo trabalho já finalizado. Eu fiz uma produção de par de tapetes, que é um modelo maravilhoso que eu estou trabalhando. E o resultado ficou incrível. Quero estar mostrando tudo de pertinho pra vocês, porque eu estou trabalhando com esse modelo e tá fazendo o maior sucesso aqui no meu ateliê, no meu castelo. As clientes estão amando. Eu dei início aqui a essa produção pra estar vendendo na pronta entrega, colocar no meu estoque, né? Lá no meu portfólio também, que é no Instagram Castelo da Leoa. Mas eu nem cheguei a postar e já foi vendido aqui a minha produção de tapetes. Então, realmente, é modelo de tapete oval, sucesso de vendas. E eu trabalhei aqui, amores, com esse modelo de tapete oval com o Square, tá? Como vocês estão vendo aqui, tem multicolors, tá bom? Então, acompanhe pra vocês verem esse resultado. As informações de gasto com material. Vou passar as medidas. O meu valor de venda, como eu falei pra vocês, é modelo maravilhoso. É modelo de tapete oval, sucesso de vendas. Porque, realmente, as clientes estão amando aqui essas novidades. Então, se caso você chegou aqui agora e ama esse tipo de conteúdo de blog de crochê e ainda não faz parte do nosso clã, família de leoas brabas, fortes, corajosas. Então, clica aqui, ó, em se inscrever e ativa o sininho de notificação em todas pra que você não perca nenhum novo conteúdo, nenhuma das novidades que a Leoa vai estar trazendo e compartilhando aqui com muito carinho pra vocês, amores. E já vai aí deixando o seu super like, o seu gostei, aqui no nosso vídeo, pra realmente a Leoa perceber que vocês estão acompanhando, gostando. E, claro, eu espero que esteja aí te inspirando e te incentivando bastante com o seu crochê. Meus amores, eu trabalhei aqui com fios barbantes, tá? De numeração 6. Então, eu trabalhei com o Cru na minha produção. Também trabalhei com essa cor, que é o Lilás Forte. E aqui, pra fazer os Square, que eu trabalho os Square de forma um pouquinho diferente, vou mostrar pra vocês também aqui de pertinho, tá bom? Eu trabalhei com esse Multicolor, que ele é o Lilás. E os Multicolor são 100% algodão, tá, amores? Os barbantes são 85% algodão e 15% outras fibras. Então, também trabalhei com essa cor aqui de Multicolor, que é o verde folha. E pra toda a minha produção de par de tapetes, que é modelo econômico, eu trabalhei com a agulha de crochê 3,5 milímetro, que é a que eu amo trabalhar. Então, let's go! Roda a vinheta, amores! E simbora se inspirar em coisa linda, coisa maravilhosa! Prontinho, meus amores! A famosinha tá aqui, eu vou estar pesando pra vocês verem quanto que foi gasto aqui de materiais, de barbantes e fios Multicolor, tá? Eu vou pesar aqui a minha produção, tudo junto e misturado, e é sobre isso. E vou colocar o valor do quilo do barbante, tá? Que eu pago aqui no quilo do meu barbante. Claro, lembrando que Multicolor, ele é um valor um pouco mais alto, né? Porque realmente é 100% algodão. Mas como aqui, principalmente trabalhando assim, para pronta entrega, pra deixar em estoque, eu trabalho com cones abertos, com as sobras de barbantes, que vai sobrando aí bastante cores, que anteriormente eu lucro menos, e agora eu tô lucrando aqui um pouco mais, porque realmente eu não preciso repor essas cores. Então, fica um pelo outro, tá, meus amores? Espero que vocês estejam aí entendendo. Então, vamos lá, ver se a famosinha tá zeradinha. Vou pôr aqui o quilo do meu barbante, R$ 22,00. E aqui temos o primeiro tapete, 304 gramas, tá? Foi o que foi gasto aqui de fios, de barbantes. E aqui, em valor, em dinheiro, R$ 6,69. Então, vamos ver aqui o segundo. 316 gramas, então deu uma alteração. Eu venho falando sempre isso aqui nos vídeos, que é normal, né? Dar essa alteração, porque é um trabalho manual. E aqui, a leoa, quando é na pronta entrega, eu sigo trabalhando com produção na minha hora extra. Pra ter aqui bastante parzinho de tapetes na pronta entrega. E aí, eu sigo trabalhando um pouco mais. Quer dizer, um pouco não, amores, é bastante, tá? Não vou mentir pra vocês. Mas, a minha realidade aqui, não é seguir uma produção na sequência da outra, na pronta entrega. Eu vou pegando aí nos meus intervalos. Espero que vocês estejam entendendo tudinho aí. Amores, o total aqui, ó. 620 gramas, tá? R$ 13,64. Então, realmente, é um modelo de tapete econômico. Mesmo trabalhando aqui, ó, com square, com multicolor. Então, é isso. 620 gramas, R$ 13,64. Lembrando que é só uma simulação, tá? De gasto, de barbantes e de fios. E agora, eu vou mostrar pra vocês todo o resultado aqui da minha produção de tapetes. Combinado? Simbora, então, meus amores. Meus amores, o tanto que eu amei aqui esse modelo de tapete com essa combinação de cor, não tá escrito. Eu, realmente, quando eu finalizei, o primeiro eu fiquei apaixonada. Eu amo os coloridos de leoa, mas eu também tô voltando aqui aos primeiros amores, que é o meu início aí com crochê. Que eu trabalhava bastante, né? Com essas combinações de cores aqui, tom sobre tom. Cru com lilás, cru com rosa, cru com azul. E tá dando super certo. Eu tô ficando mega feliz aqui também com o resultado dessas lindezas. Então, aqui, eu vou mostrar tudo de pertinho pra vocês, porque eu tô trabalhando aqui com esse modelo maravilhoso. Me inspirando mesmo no meu conhecimento com crochê, né? E também me inspirando em bases, que eu já trabalho aqui bastante. E vou fazendo, amores, as minhas adaptações, né? Porque cada uma tem a sua laçadinha especial. A leoa é canhota, então, eu preciso, realmente, sempre tá me atentando, né? A minha atenção de ponto, ao meu jeito aqui de trabalhar com os modelos, tá? E aqui tá dando super certo, como vocês estão vendo. E eu espero que vocês estejam gostando. Então, é um parzinho. Eu vou tirar um pra mostrar um bem de pertinho pra vocês, tá? Então, aqui temos, tá, meus amores? Essa delicadeza de tapete. Olha isso aqui. Me fale o que vocês acharam, né? Desse modelo com essas cores de cru com lilás. Eu acho que ficou um escândalo de lindo. Quer dizer, amores, escândalo não. Ele ficou muito elegante, né? Escândalo de lindo é porque quando eu realmente me apaixono pelo modelo e pela combinação. Eu sou suspeita, porque eu amo, né? Os meus trabalhos. A gente tem mesmo que amar o nosso dom recebido aí pelo poderoso Deus lindo. E eu fico mega feliz, né? Quando eu aposto em um modelo. E, realmente, as clientes, elas acabam aí gostando bastante. E o resultado de vendas, pra mim, fica aí, ó, maravilhoso, tá? Realmente, eu tô mega feliz aqui. Então, vamos lá. Vou passar a medida pra vocês. Que é a medida padrão, tá, meus amores? Então, é 65 de comprimento. E de largura... 46, tá, meus amores? Ficou medindo aqui o nosso tapete. Então, essa é a medida desse modelo maravilhoso. Aqui no square, como eu falei pra vocês, a Leoa trabalha de forma um pouquinho diferente. Que eu costumo fazer o meu square aqui na parte lilás com quatro pontos altos, tá? Porque na minha tensão de ponto, ele fica melhor com quatro pontos altos. E aí, eu segui aqui fazendo a união com verde folha. Fiz aqui, amores, quatro carreiras, tá? Deixa eu ver certinho. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no cru. E aí, aqui, eu fiz três no lilás forte. E aí, eu me inspirei aqui nesse início de pontos altos aqui, ó. Pra começar a fazer o bico no modelo de tapete oval, o mais vendido do momento. O queridinho, né? Do momento que temos videoaula aqui no canal. Eu vou deixar aí na descrição pra vocês o link do passo a passo pra vocês que gostarem desse bico de acabamento. Pra vocês se inspirarem e fazerem bastante, porque ele é maravilhoso. Eu trabalho bastante com ele, com algumas bases aqui, né? Que são base para tapetes que são muito fácil, muito simples. E vou agregando aqui essas novidades através das cores e dos bicos de acabamento. E aqui, ficou assim, ó, com esse bico lindo. Fiz uma carreira aqui no cru também, pra dar esse charme. Aqui, eu fiz deixando, ó, essa nervurinha, tá? E, realmente, aqui, amores, eu fiz de uma forma um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, né? Nos tapetes oval com square. Eu gosto de fazer com seis motivos, tá? Na minha tensão de ponto. É como eu venho falando. Cada uma tem a sua laçadinha especial, o seu jeito, né, de estar fazendo as suas adaptações. A leoa é canhota, então, eu sempre preciso tá me atentando bastante aos modelinhos aí, pra fazer, realmente, algumas adaptações pra o meu trabalho. Ele ficar assim, ó, perfeito, tá? Bem centralizadinho aqui, ó. Você joga e ele lacra, tá bom? Então, é isso. Mas, como eu já tinha feito, eu não lembro o motivo de eu ter feito aqui com cinco motivos. Eu precisei continuar aqui, né, o segundo tapete da mesma forma. Mas, eu achei que ficou perfeito, né? Mesmo trabalhando aqui com cinco motivos. Só um pouquinho que ele levantou pra cá, né? E com seis, não. Com seis, ele fica bem retinho na minha tensão de ponto. Então, a minha produção, amores, que eu trago pra compartilhar com vocês hoje, é essa. Eu vou erguer aqui um pouquinho pra passar pra vocês o valor de venda. Meus amores, o valor de venda desse modelo maravilhoso, tá? É valor promocional. Como eu venho falando pra vocês, eu tô trabalhando nesse mês de dezembro com ressaca black rosa no store shop, mas esse aqui eu nem cheguei, né, a postar. Realmente, eu só mostrei ali um spoiler e a cliente, ela amou aqui esse modelo de tapete e, mesmo assim, eu mantive, tá, o valor promocional que eu estou vendendo. Então, eu vendi aqui esse modelo a R$64,90, o parzinho de tapetes. Então, é valor promocional ainda esse ano de 2022, no caso, esse último mês, né, de dezembro. E aí, em janeiro, eu vou estar atualizando aí os valores de vendas, tá? Então, se você gostou aqui do nosso vlog de crochê, Não esquece, deixa aí a sua opinião sobre o modelo, sobre a combinação de cor, o que vocês acharam. E não esquece de deixar aí o seu super like, o seu gostei, pra avaliar aqui o nosso vídeo, o nosso vlog de crochê, meus amores. Agradeço o carinho e participação de todas. Fiquem com Deus até o nosso próximo encontro, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso como esse. E um grande beijo a todos, amores.